Roberto Valentim, o técnico do Atlético, que a gente vai acompanhar. Primeiras conversas lá em Goiânia, eu já havia dito que eu poderia sim jogar com uma linha de três, eu joguei assim no Atlético Paranaense, poderíamos usar um 4-3-3, um 4-2-3-1, mudando um pouco o posicionamento desse camisa 10, que é o Shailon, por exemplo, e o David Braga, que já jogou nessa posição. Então, algumas variações eu sempre trabalhei. Esse jogo eu achei pontual fazê-la, nós precisávamos dar uma consistência defensiva para o time, com uma possibilidade, uma alternativa de mudanças, sem trocar jogadores, no caso, o Renato fazendo esse terceiro zagueiro, mas também ali com a possibilidade de voltarmos à linha de quatro durante o jogo. Em relação ao resultado, sinceramente, nós queríamos a vitória e buscamos a vitória. Foi um gol de um erro nosso ali, que depois eu vou ver com calma, não cheguei a ver ainda, mas que quem deveria sair com a vitória hoje aqui, acredito eu, pelo que jogou, foi o Atlético. Nós tivemos chances claras de fazer o gol, com o Daniel principalmente, e é lógico que se tivesse vindo a vitória eu estaria mais satisfeito. Mas eu gostei do empenho, gostei da aplicação, o time tomou o gol, eu procurei passar ali para passar mais tranquilidade para eles, para que nós não nos desorganizássemos. Eu acho que teve um... tudo somado, eu acho que foi positivo. Primeiro porque eu conheço muito bem o Diego, um excelente goleiro, um goleiro de muita personalidade, um goleiro que treina muito bem, e eu sempre falei, outra coisa que eu vou lembrar vocês também, é que todos têm que estar prontos. Quando eu falo todos, não falo só os 11, os 10 de mim, falo todos os jogadores a começar pelo goleiro. E eu senti nesse momento que a gente poderia também fazer essa mudança, esse jogo, e vamos ver depois na ocorrência dos treinos quem vai merecer entrar jogando. Nós temos que quebrar um pouco de paradigmas de que o goleiro não se mexe, ou que não é o momento, enfim, dentro daquilo que eu via no dia a dia, e o Diego deu uma ótima resposta. É, só o som do Alberto Valentim que é muito bom, né? Então a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do Alberto Valentim, o técnico do Atlético Direto de Itu, no Novelli Júnior. Ele que é o técnico do Atlético no terceiro tempo. Trabalhar muito, aproveitar muito essas sessões de treinos que nós vamos ter, tudo que é importante nós vamos fazer. Eu acredito que vai dar um descanso mental para os jogadores também, principalmente do lado psicológico, porque eles vinham muito pressionados. Então vamos trabalhar a parte técnica, a parte física, a parte tática, nós vamos ter tempo para fazer isso. Isso vai ser muito importante, aproveitar ao máximo a nossa toda estrutura que o clube tem, aquilo de todas as ferramentas nossas que nós temos lá, para ganharmos muito com essa intertemporada que nós teremos. Boa noite, Valentim. Você estava falando agora sobre esse período que o Atlético vai ter, praticamente duas semanas até o próximo jogo. Pode ser um ponto de virada? Você entende dessa maneira? Você entende que esse tempo que o Atlético vai ter entrou e chegou em um bom momento para você? Acredito muito, acredito muito que vai ser muito importante para nós voltarmos a vencer, para nós encostarmos nos times que hoje estão no J4. Vai ser muito importante, porque ali você consegue corrigir alguns erros, você consegue trabalhar mais, porque vocês sabem que não é. Eu nunca vim aqui nas entrevistas, principalmente nesses últimos jogos, reclamar e tirar a minha responsabilidade por ter tido pouco tempo de treino, essa sequência. Não costumo fazer isso e nunca fiz, para quem já me acompanha há algum tempo. Mas esse período vai ser muito importante, nós vamos ter possibilidade de arrumar muitas coisas, de dar treinos, seguidos, por isso que eu falei para o seu colega aqui na primeira resposta, foi de aproveitarmos ao máximo essas sessões de treinos. Valentim, Zé Roberto, da Rádio CBN, a gente viu na temporada o Ronaldo fazer grandes defesas. Você já explicou aí um pouco das razões pela mudança no gol, mas em quais requisitos o Diego Loureiro está treinando melhor que o Ronaldo? São goleiros diferentes, o Diego é mais arrojado, o Ronaldo talvez seja um pouco mais técnico, mas a ideia era que o Diego tem, para esse jogo agora, o Diego me deu, o Diego é muito forte debaixo dos paus, o Diego é muito, tem um jogo com os pés muito bom, uma leitura muito boa de jogo, de alternar esse jogo mais próximo, esse jogo mais de passos mais curtos com a bola longa. O Ronaldo treina muito bem, eu tinha certeza que ele não iria sentir o jogo, porque é um jogador de muita personalidade, e eu conheço, já falei para vocês há muito tempo, já trabalhamos juntos no Botafogo, então me senti tranquilo em relação a essa mudança. Não é mérito nenhum para o Ronaldo, gente. O Ronaldo é um grande líder nosso aqui, é o nosso capitão quando estava jogando, é um jogador que eu confio muito, vou precisar muito, nós vamos precisar muito, então, aqui se desclassifica muito quem não inicia o jogo, eu sei que o goleiro durante o jogo é muito difícil entrar, mas é um grupo hoje que eu já falei para vocês, nós não vamos pensar no eu, nós vamos pensar no nosso clube, sempre em prol do Atlético e na minha, e essa foi a minha escolha para esse jogo de hoje. Obrigado. Boa noite, professor Alberto Valentim, e aí Obrigado.